No calendário académico, a Seleção Nacional continua a trabalhar desfalcada. Apenas 3 dos 18 previstos participaram na sessão de ontem, que serviu para cada nadador dinamizar os seus estilos específicos, nomeadamente nado de costas, livre e bruxos, tendo em conta as respectivas distâncias. Olha, praticamente estamos a três semanas do final desta preparação, visto a SADEC, rumo a Zâmbia, em que na qual restam as duas semanas de trabalho aqui, uma lá, em que nós vamos completamente fazer a adaptação à piscina de 50, visto que não temos piscina de 50 neste momento aqui. O grupo estará completo na Zâmbia, palco da competição, quando se integrarem os nadadores da diáspora. César Ribeiro garantiu que, apesar da distância, os mesmos têm sido acompanhados pela equipa técnica. É o caso do Carlos, é o caso da Maria de Freitas, que também está em Portugal, como a Yara Lima. Há um trabalho em conjunto com o diretor técnico da federação e a minha pessoa como treinador principal, em que há contactos no sentido de orientar o que é que a gente pretende e o que é que a gente quer. Os nossos representantes revelaram que o pódio é o principal objetivo. Todos nós focamos nos nossos objetivos, quer dizer, eles estão a treinar por eles, nós estamos a treinar por nós, então nós devemos acreditar que somos capazes de fazer o melhor. Por agora está tudo a correr muito bem, tenho-me dedicado bastante aos treinos, mas acho que desta semana a outra será meio complicado, porque temos os exames para fazer. Então temos de dirigir bem o tempo. Porém, na conversa que mantivemos em off, os atletas deixaram bem patente que nem tudo corre bem, pois a falta de atenção dos dirigentes é um dos motivos do mau estado anímico do combinado nacional.